Bem-vindos, amigos do Floripa em Foco, a este programa especial, pela primeira vez em nossos estúdios, com Rogério Freitas. Bem-vindo, Rogério. É um prazer duplo recebê-lo aqui. Bem-vindo. Muito obrigado. Sou eu quem agradece. Fico muito honrado de estar aqui com você, com seus telespectadores. Espero que o programa seja útil para a reflexão de todos nós. Com certeza, com certeza. Eu costumo dizer que quem para aqui na TV Floripa, não só atrás, mas diante das câmeras também, não é por acaso. A gente está aqui para levar informações legais para as pessoas que ajudem as pessoas a entenderem-se e entenderem o mundo. Não queremos criar mais dilemas. Mas, Rogério, você está vindo a Floripa, não é a primeira vez, e veio para, junto com o Paulo Tavares, ministrar o módulo 3 do Mentalma. Mentalma é um curso, é uma terapia, um yoga. O que é o Mentalma, para o telespectador internauta entender? Na minha linguagem simples, eu chamo a yoga dos desesperados. Yoga dos desesperados. Tem que estar desesperado para fazer? Não, mas no meu desespero em ser alguém ocidental. E já tendo abraçado e absorvido tudo o que eu podia em termos de experiências, estudando os ensinamentos, as lições e as vivências dos mestres do Oriente. Então, o meu desespero era, como alguém medíocre, pequeno como eu, que tem um cotidiano que todo ocidental tem, como é que eu posso trazer isso para a minha vida? Então, o Mentalma foi a resposta que surgiu, e eu fui trabalhando isso junto com alguns amigos, Paulo, Gustavo, inclusive, e principalmente. Ele também está aqui no Floripa em Foco, você pode assistir. Então, cada um, a sua maneira, foi desenvolvendo o seu modo de, entre aspas, criar uma yoga do cotidiano. Yoga do cotidiano. Para usar todo dia? Todo dia, todo momento. Não, uma vez por semana. Todo momento. Todo momento. É isso que é fantástico. Por quê? Porque, às vezes, nós vamos para muitas práticas da Hatha Yoga e outras linhagens. Nós temos que sair de casa, temos que ter hora, temos que ter ambiente, temos que ter todo um... Uma logística. Uma logística, um contexto, que o modo atordoante, como nós vivemos aqui no Ocidente, nem sempre permite, ou quase nunca permite. Então, eu busquei traduzir para mim mesmo, como nos meus minutos de funcionário da Caixa Econômica Federal, penso que, na época, eu era funcionário. Em resumo, o mental, eu construí como sendo o meu modelo de yoga do cotidiano, em que, em vez de eu fazer grandes movimentações com o corpo para produzir nos meus 80 bilhões de neurônios e mais de 100 trilhões de estradas neurais, que cada ser humano tem e eu também tenho as minhas, como é que eu poderia, então, substituir o exercício físico para fazer essa movimentação mental, que é o objetivo final da yoga, é produzir a melhor atitude mental possível para a interiorização e outros passeios da mente. E foi assim que eu aprendi a fazer um jogo mental em que eu já ia direto para o exercício da mente sem passar necessariamente por exercícios corporais. Que o yoga exige. Então, eu comecei a fazer uma prática que me foi muito útil e passei mais de 10 anos montando esse meu dia de yoga, em plena vida, e criei muitas técnicas, e Paulo criou outras tantas, e outros amigos criaram outras tantas, e isso é o mental. Para a minha grande e maravilhosa surpresa, eu vi que funcionava. Você sabe por quê? Porque esse corpo morreu duas vezes. Morreu. Teve duas paradas cardíacas. E você viu lá do outro lado? Então, eu me vi limpo, apesar de ser um homem menor e pequeno. Foi quando eu entendi que... Uau! Aquelas besteiradas todas que eu fiz durante 10 anos ou 11 comigo mesmo, valeram a pena. Qual a melhor notícia da história? Esta. Qual foi a notícia que eu até hoje lido com uma certa impropriedade ou uma certa dose inapropriada para lidar com ela? Eu tive que voltar. Teve que voltar? E até hoje não agradeci nem a Deus, nem aos ministros dele, nem a nenhum tipo de céu, o fato de ter voltado, porque eu seria muito falso. Um desperdício. Um desperdício. Porque a vontade era ficar lá. Ah, é? Claro. Mas como é que decidiu voltar e agora está aqui? Não, não fui eu que decidi, me trouxeram. Por você, você ficava lá, já estava bom lá. Eu teria ficado lá. Se você me perguntar, Rogério, qual o melhor momento da tua vida? Eu digo, olha, minha vida é um grande barato, não tenho nada que reclamar dela. Tudo é bom. E sou alguém extremamente bem realizado, mesmo autorrealizado na minha pequenez. Mas o melhor momento da minha vida foi da morte. Da morte, que interessante. Eu nunca tive um momento maravilhoso. E por dois momentos, como é que isso aconteceu? Ah, coisas de defeito do coração. No tempo de bancário, não. Resquícios do tempo de bancário. Isso é mais recente. Eu já tinha saído da vida de bancário. E faz tempo que aconteceu esses dois anos? Cinco anos. Cinco anos. Faz pouco, então. Então, o mentalma, brincadeiras à parte, eu constatei em mim mesmo. Não perco meu tempo provando isso para ninguém, porque não posso. E nem preciso. E nem preciso disso. O mentalma funcionou como um instrumento maravilhoso de, mesmo alguém pequeno, em recebendo as sujeiras do dia a dia, ainda assim eu consigo limpar. Eu me vi limpo. Meu coração de criança. Nada mal resolvido com quem quer que seja. Nada pendente. E isso foi muito bom. Então, os amigos começaram a insistir para que a gente falasse do mentalma. E é por isso que eu e Paulo e outros estamos tentando semear essa reflexão para as pessoas. Então, nesse momento, se é o yoga do cotidiano, você está fazendo yoga agora, nesse momento? Sim. É? E é? Estava no carro que vim para cá com Sinamara e Paulo. A Sinamara e o Paulo. Eu vivo muito em avião, faço yoga em avião. Ou seja, eu utilizo muito dos exercícios do pranayama associados a uma quietude mental ou a um tipo de... O budismo diz muito claramente o que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, o que você acredita, você termina transformando em realidade. É verdade. Então, isso acontece a cada segundo da existência. E como John Lennon dizia, o velho John Lennon, a vida não é o que vai acontecer, é o que está acontecendo a cada segundo e você... E isso não se recupera. Então, cada segundo, para mim, é diversão nesse sentido. Ainda que eu esteja funcionando como alguém profissional ou alguém dessa ou daquela forma. Que maravilha. Eu consigo fazer isso. Como que dividiu a operação cerebral, tipo assim? Não, eu aprendi muita coisa nesse aspecto com Saibaba. Pelo contrário, integrou. Integrei. É o alinhamento que Saibaba fala nos seus ensinamentos. Um ser humano que é plenamente alinhado, em que ele consegue colocar numa mesma direção os seus pensamentos, os seus sonhos, as suas metas, os seus sentimentos, as suas palavras, as suas atitudes, a sua emoção, enfim. Como Hermes Trimegisto dizia, onde você põe o foco da tua atenção, para aí você converge toda a tua energia. Então, com Saibaba, eu retirei dos seus maravilhosos ensinamentos essa técnica de maestria, em que na hora que você se alinha, a condição humana, ou o que a sua condição humana está fazendo nesse, naquele momento, é só uma parte sua, entre aspas, que está agindo, mas há uma outra. Muito superior. Muito. Mais eficiente. Que foge ao padrão do Derhatma Buddha. Derhatma Buddha é a expressão sânscrita que diz que a gente, quando pensa que é só isso aqui, padece dessa doença chamada Derhatma Buddha. Quando você desperta naturalmente uma condição a mais, uma condição mais bela, mais translúcida, mais carinhosa, na sua relação consigo mesmo, e você consegue levar isso para os diversos momentos da sua vida, é uma paz produtiva que a cada segundo você trabalha com ela, ainda que o mundo possa estar aparentemente desmoronando ao seu redor. Pois é, eu queria chegar justamente nesse ponto. Você falou que quando alinha o pensamento, o sentimento, a visão, a fala, a gente não está alinhado então, não é? Está tudo desalinhado, tudo fora do prumo? O ser humano normal? Às vezes a gente acorda e diz, bom dia, Jesus. Oh, que sol maravilhoso. Quando se encontra com o vizinho que não gosta, já aparece um palavrão aqui no psiquírus. Aí já senta uma emoção terrível ali na frente. Ou seja, um ser humano desalinhado, ele não é soberano sobre o si próprio. O que é que a doutrina dos espíritos ensina? O que é que o budismo ensina? O que é que o taoísmo ensina? O que é que todas as grandes cimentos de esclarecimento ensinaram? Basicamente a gente pode refletir no que o budismo diz. O inferno só existe dentro de nós mesmos porque o sofrimento não está naquilo que nos acontece, mas sim no modo como eu direciono os meus pensamentos perante aquilo que nos acontece. Então você não modifica o fato, mas você é senhor. Você é soberano da sua mente. Aí o que é que os amigos espirituais ajudam dizendo? Que a soberania espiritual passa necessariamente pelo controle das emoções. Controle das emoções. E o que é que os amigos da Índia nos ensinaram? Que o controle das emoções, o controle da respiração por sua vez. É o controle. Dá das emoções. Então o controle das emoções passa necessariamente pelo controle da respiração. Que é o pranayama que você citou há pouco. Isso. Então se a cada segundo você não se utiliza do pranayama para controlar as emoções, você não é soberano sobre si mesmo. Você não direciona seus pensamentos. A respiração. O mental é uma trabalha em cima disso. Parece tão pouco, né? Dizer que está tudo galgado na respiração. Mas ela é simplesmente... Qual é o problema da respiração? É grátis. Por isso? É grátis. É grátis. E aí ninguém dá bola. É tão simples que ninguém valoriza. É a primeira coisa que a gente faz quando chega no planeta e a última quando sai. Isso é. Para ter uma ideia. E vir a controlar a respiração, aí é fácil, né? Aí tem manuais. É uma coisa praticável a todos. Eu diria que é simples, não é fácil. É simples. E para nós ocidentais ainda há umas pinceladas de dificuldades devido ao nosso nervosismo. E devido mesmo ao fato que a nossa cultura não privilegia isso. Não dá demonstrações de que isso é algo que vale a pena. No Oriente, na cultura do Oriente, com todos os problemas dos nossos irmãos que vivem no Oriente. Mas lá quando alguém decide se isolar, se descontextualizar, para procurar através do autoconhecimento ser um swami. Ou seja, unir o seu aparente ego com o seu aparente eu mais profundo. Na hora que você alinha a sua impressão de personalidade com esse eu mais profundo que existe em você. Quando alguém numa família oriental faz isso, o resto da família aplaude. Agradece. Aqui, se alguém no ocidente vai fazer isso, é um vagabundo. A esposa vai olhar para o marido e vai dizer, você tem outra, ela está me deixando, não me aguenta mais. Ou se for a esposa, o marido vai dizer, você está me largando, está inventando essa desculpa para ficar longe de mim. Ou seja, nós ocidentais somos ainda infantis no trato, no que se refere à valorização dessas questões que aparentemente são tão simples, mas que são de um valor inestimável. Jesus dizia, jogar pérola aos porcos é algo complicado. E tem muita pérola jogada perante todos nós, por muitos mestres da antiguidade, nós ainda não tivemos olhos para ver. As pessoas estão delegando o próprio poder a terceiros, que estão fazendo um uso que você está vendo aí na mídia. Estamos conversando com o Rogério Freitas, que já escreveu, publicou diversos livros com o pseudônimo Jean Val Elam. E que veio para Floripa para ministrar o curso Mental Matriz, que na verdade são cinco módulos. O Paulo Tavares veio para lecionar o módulo 1 e 2 e o Paulo o 13. E volta e meia está aqui em Floripa. Você pode saber quando através do contato deles aqui em Floripa, que é a Sinamara, pelo e-mail sinamara.yahoo.com.br. Se a coisa for muito urgente, tem o celular dela, 9961-8644. E o Rogério Freitas, além de ser um grande pensador, palestrante e escritor, também criou junto com, acredito, um grupo de amigos, o IEPP. O que é este Instituto de Estudos Políticos Planetário? Eu agradeço muito a sua generosidade, mas eu não me acho nem um pensador, quanto mais um grande pensador, mas eu agradeço a generosidade. Mas eu me movimento tipo uma bactéria, mas eu me divirto bastante. Não me pergunto como uma bactéria se movimenta. Mas o que seria o IEPP? O Instituto de Estudos da Política Planetária. Há tempos atrás, logo que eu me vi forçado a lançar livros, eu resolvi lançar o manifesto Orbum, que é o site onde está o IEPP, que nada mais é do que um manifesto que convida a uma reflexão sobre a política planetária, sobre a cidadania planetária. E, mais recentemente, nós sonhávamos em criar um partido mundial, para não participar da busca do poder, nunca mais, para trabalhar a mente das pessoas, para o exercício do poder. Mas chegamos à conclusão que não seria por aí. Então, resolvemos criar um vírus, uma onda vírus, para levar esse vírus a tudo que é partido do mundo, de uma nova forma de se tentar fazer política. Como? Foi quando a resposta que eu sempre buscava, a indagação que eu sempre me fazia, o que é que eu vou fazer com a minha cidadania sem me sujar? Como eu posso usar a minha cidadania sem me meter em aventuras onde depois eu vou estar com minha mancha, com minha honra manchada pelo meu próprio julgamento? Sujar as mãos. Sujar, isso e aquilo ou outro. Eu digo, não. Então, como fazer política sem correr esse perigo? Eu digo, bem, na busca pelo poder executivo, nem pensar. Isso aqui é complicado. Então, tem que ser no legislativo. Então, nós criamos o IEPP como sendo um espaço virtual para trazer as discussões que são feitas nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas do Congresso Nacional para esse âmbito virtual. Pois que, nesses lugares, essas pessoas estão votando por interesses pessoais, por interesse das corporações, que é celezeiro, por milho interesse, menos, apesar de eles dizerem a base, menos o interesse do povo. Então, o IEPP nasce como sendo um espaço virtual em que comunidades municipais são criadas para ver se um ou uma consegue ter a ousadia de se tornar candidato somente a cargos legislativos. Esse grupo apoia, essa pessoa em sendo eleita só tem um compromisso com o IEPP, que é o de, antes dela votar as matérias importantes, ela traz as matérias para discutir no âmbito do IEPP, o que for votado aqui, ela vota lá. Para aprimoramento das propostas. Isso. Por isso, os candidatos do IEPP em sendo eleitos não podem ser nem da situação, nem da oposição em relação ao prefeito, ao governador, ao presidente. Tem que ser independente, para sempre discutir com a sua comunidade. E a campanha do candidato do IEPP tem que ser diferente, tem que ser aquela campanha que sabe que não se vai ganhar. Porque se um eleitor vier pedir um par de chinelo, o candidato do IEPP é que vai chamar o eleitor de corrupto. Uau! E é verdade. E é verdade. Ou seja, nós estamos invertendo o processo, não por nada, não com pretensão de eleição, mas com o sonho tópico de deixar uma semente para gerações futuras pelo menos perceberem que é possível, com criatividade e ousadia, se tentar fazer um modo de você expressar a sua cidadania sem se sujar. Muito legal. E está bem no momento propício, né? Essa é a ideia. Está tudo exposto, tudo visível à corrupção que é. Não para de surgir escândalo atrás de escândalo. E as pessoas estão vendo que algo está errado. Tem um outro significado aí atrás da cortina. Lembrando agora o Chico Buarque. Atrás da cortina tem muito mais. E parabéns por levar essa luzinha para as pessoas. Qualquer indivíduo pode participar? Sim, qualquer indivíduo pode participar. Aqui em Florianópolis, Sinamara é o nosso... É a candidata? É a nossa banda... Não, nessa eleição, né, Sinamara? É a nossa banda... É, mas eu falo de Sinamara como minha irmã local. Como sendo... Ponto de apoio. É, como sendo a minha alma gêmea que está sonhando comigo aqui em Florianópolis. Esse sonho de levar essa semente para as pessoas, tá certo? Mas assim, é um processo muito lento. As grandes revoluções ocorrem lenta e silenciosamente no íntimo das pessoas. Então, às vezes você faz uma revolução terrível aqui, derruba um monstro, cria outro, mata muita gente. Mas isso não modifica o cenário da vida. Modifica apenas... Aparentemente. O palco. Algumas coisas, né? Mas assim, as grandes revoluções têm que ser trabalhadas lenta e silenciosamente no íntimo de cada ser humano. E esse objetivo do IEPP, esse objetivo de Sinamara, nosso, de contribuir de alguma forma. E o mais legal disso tudo é que não estão entrando no jogo pelo poder, né? Mas pelo contrário, para despertar um outro poder interno das pessoas. Isso. Nós jamais participaremos de campanha para prefeito, para governador, para presidente. Cada um vota em quem achar que deve. A campanha do IEPP é sempre no âmbito legislativo para gerar um processo educacional. De primeiro dizer às pessoas, ó, as coisas mudam. Não pense que hoje só votar e reclamar resolve. Nós temos que votar, reclamar, mas temos também que ter algum tipo de ativismo, né? Gandhi falava com muita propriedade. Seja você o agente da mudança que você quer ver no mundo. Perfeito, né? Perfeito. Então, nós temos que nos transformar em agentes daquilo que a gente sonha de melhor para o mundo. E ser exemplo. O IEPP, basicamente, trabalha em cima disso. O exemplo é que transforma o entorno, né, Rogério? Eu fico cuidando para não chamar de Ivan Elan. Mas também está no mesmo lugar, está no mesmo endereço. Está no mesmo endereço. E quando que nasceu o Instituto de Estudos Políticos e Planetários? É uma ideia bem recente. Depois da sua morte? Ano passado. Ano passado? Foi, foi depois das minhas mortes. Depois da morte. Pois é. Das mortes. Que maravilha. Ano passado. E todo o estatuto está ali no orbum.org. Exatamente. Lá estão todos os elementos que compõem o IEPP, o Fórum Global, onde nós discutimos diversos temas que importam à municipalidade e os fóruns municipais que retiram dessa discussão naquilo que servem especificamente à sua cidade, adequando ao contexto e daqui poderão surgir. Então, nós temos já candidatos aqui em Florianópolis, em São Paulo, em Americana, em Tibal do Sul, uma cidade lá no interior do Rio Grande do Norte. Não é você em Natal? Não, não, eu não sei. Eu não tenho talento. Eu só faço colocar os outros nessa estrada estranha e apoiar e rezar. Estrada estranha. Por isso é só por ser estranha. Porque é preciso muita ousadia. É. E você é de Natal, natural de Natal. Isso. Que maravilha. Que terra mais bonita, viu? Muito bonita. Teve recentemente lá o Encontro Nacional dos Pontos de Cultura, né? Do ministro Gilberto Gilberto. E eu tive o prazer de participar e, olha, já disse há muitos, Natal é uma cidade onde eu moraria com tranquilidade. O lugar é ótimo e as pessoas deixam ele melhor ainda, viu? Ah, muito obrigado. Muito bom. Apesar de que está lá o mesmo discurso do que tem em Florianópolis em todo lugar. Aumentou a violência, aumentou a droga, aumentou a corrupção. Mas, pô, uma cidade tão tranquila, tão bonita, tão arejada. E acredita, eu digo o mesmo em relação a Florianópolis, do que você se referiu, Natal. Mas te cuida, te cuida, porque a violência está crescendo. Você pode sofrer, não pode nada, cara. Fica tranquilo. Vibre a paz, que a paz virá até você, né? E como é que uma pessoa pode vir a se tornar um candidato? Primeira coisa, entrar no orbum.org. É, na realidade, três, quatro, cinco pessoas de uma cidade, tá? Fazendo uma comunidade virtual no EPP, daqui já pode surgir um candidato. Dá pra fazer uma comunidade virtual ali, né? No site é tipo um grupo de discussão? Tem que ser feito. Tem que ser. De cada cidade pra poder surgir um candidato. Por quê? Porque essa base aqui é que vai acompanhar o candidato e ele sendo eleito o tempo todo. Se o candidato eleito começar a descumprir o único compromisso que ele tem com o EPP, que é o de trazer as matérias, essa própria comunidade aqui, um pode expulsar a pessoa do EPP. Pode expulsar também. Aí a pessoa sai e perde o nosso mandato filosófico, que é apenas isso. Uma questão da consciência de cada um. E esse conselho planetário que o orbum.org fala, seria um nível, depois o município, depois o nacional, o partido mundial esse? É, na verdade, eu estou um bocado atrasado com essa perspectiva, porque esse sonho... Atrasados estamos nós, querido. Temos alguns minutos. Diga lá. Esse sonho foi sonhado a primeira vez numa conversa em Luanda, lá em Angola, com os amigos de lá. Depois em Portugal, depois em São Paulo. E eu demorei bastante com a ideia, tentando adequá-la às possibilidades da vida. Mas a ideia é exatamente essa. Nada a ver com o governo planetário, mas tudo a ver com o sonho de um conselho planetário, em que as pessoas possam transformar esse espaço virtual exatamente numa comunidade global para discutir os assuntos que nos importam e pressionar e apoiar os políticos naquilo que interessa realmente a família planetária terráquea. Que maravilha. A consciência planetária surgindo aí, ó. E nas mãos do Rogério Freitas. Você tem os livros... Quantos livros publicados? Entre 35 e 40. Eu não sei. Uau! 40 livros. Juntando-se que estão no IEA, que é um outro instituto. Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos. Que lá eu lanço livros que eu ainda não publiquei fisicamente. Então lá tem uns 5, eu acho que ainda não publiquei. Digitais disponíveis para baixar? Isso. Para quem é membro do IEA. Porque são livros cujo assunto não foge à trivialidade dos fatos. Mas publicado, já à disposição, uns 35, 36, alguma coisa assim. Qual é o próximo? Deve ter um no préu já. Homoafetividade. O Segredo Perdido do Éden. É provavelmente o primeiro livro que eu conheço na história humana que vai encarar frontalmente a questão da homossexualidade. Homoafetividade. Na verdade é uma trilogia. São três. Esse é o primeiro? Uns 450 páginas. O segundo vai chamar-se também Homoafetividade. Homoafetividade. É o rosto invisível e as suas múltiplas faces. E o terceiro, Homoafetividade. É a incompreensível força do amor. São três livros, umas 1500 páginas juntando os três. Deve ser a próxima. E já está convidado para vir divulgar. E o terceiro livro é A Força do Amor. A incompreendida força do amor. Essa é a mais poderosa de todas, não, Homoafet? É a única que cria, efetivamente. É a única que cria. Só o amor constrói. E depois desse, aí deve sair Jesus e Nietzsche. Conflito ou parceria improvável? É o próximo livro que deve sair depois da trilogia. Está convidado para vir falar do Nietzsche também, de novo, né? E de Jesus Cristo. Você falou que é o Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos. Também tem página iea.com.br. Ali tem livros disponíveis e tudo mais. Tem centenas de palestras, cursos. Ah, vídeos tem tudo ali. Eu trato de diversos assuntos que não estão tão facilmente disponíveis. Então, para não ter o perigo de ferir sustentabilidade, eu escondo isso no âmbito do IEA, que só entra lá quem quiser realmente se aprofundar. Quem está à procura mesmo. Quem quer se autoconhecer, conhecer o... Enfim. Nossa, o tempo já acabou, Rogério. Olha, procure o Rogério Freitas ou Janval Elam, através dessa Onda Vírus, que é o Instituto de Estudos Políticos Planetários, que está no site orbum.org. E tem também material do Rogério no Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos, iea.com.br. E essa web rádio, radioatlan.com, ela roda 24 horas por dia. 24 horas, programação única, são vários programas sobre esses assuntos específicos. Mas tem também tudo sobre espiritualidade, vida alternativa... Vida extraterrestre... Ufologia, tem a questão de mental, mas tem a questão de tudo que importa a uma forma de vida digna, decente. E já fora desse padrão do consumismo, do desenfreado, da falta de noção... Destruição do planeta, né? Isso. Então, nós trabalhamos muito com noções de educação ambiental, educação filosófica, educação psíquica, educação científica. Educação psíquica. A radioatlan vai por aí, fala de tudo isso. Que barato. Olha, faltou tempo. Faltou tempo. Olha, muito obrigado, Rogério, pela presença. Parabéns aí nos seus cursos. Já tem data agendada para voltar para Florianópolis, Cinnamara? Ainda não, né? Em breve terá, né? Em breve, mas agradeço. Muito, muito mesmo honrado. Muita honra estar aqui com vocês, seus telespectadores. Como eu disse no início do programa, ficarei feliz se esse programa servir pelo menos alguém que nos escuta. Se alguma sementezinha das bobagens que nós falamos aqui, mas notadamente no sentido da gente buscar sempre novos horizontes, que isso é o que eu acho que mais importa na vida da gente. Então, agradeço. Sensibilizado. Imagina. Buscar e buscar de forma leve, né? Amorosa, divertida, né? Aliás, se morrer, volte, né? Para contar mais. Olha, isso é complicado. Eu acho que outra vez eu já não volto. Duas experiências de quase morte. Não, não. De morte mesmo. Quando ela se parou duas vezes. Fiz a base de choque para trazer. Eu já estava tomando um bom milkshake no setor leste do purgatório. Do purgatório? Quem sabe. Quem sabe não era do Éden e você não havia visto. Chega, chega. Tem que botar um final nesse Floripa em Foque Especial com o Rogério Freitas. Agradecendo novamente e principalmente a você, telespectador e internauta, que pode rever esse bate-papo daqui a pouco, a partir das 10 da noite, aqui mesmo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.